A batida foi na rua Aracaju com a rua Pioneiro Alberto Brau, no bairro La Salle, em Pato Branco, no início da tarde desta quinta-feira. Envolveu três veículos de passeio, um Sandero, placas de São José Santa Catarina, um Gol, placas Mercosul e este Vectra, placas de Campo Erê. Não houve vítimas, somente avarias nos carros.